Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu vou estar mostrando para vocês aí como fazer alteração de idioma nos projetores da 4Movie. Bom, então se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like e deixe aí nos comentários se você quer ver alguma outra coisa relacionada às configurações aí dos projetores da 4Movie ou outros aí que eu posso trazer para vocês. Bom, eu coloquei ele para reiniciar nas configurações de fábrica, tá? Então ele vai ligar exatamente como a primeira vez e eu vou fazer a configuração junto com vocês, tá? As inscrições Fengioz aí estão aparecendo um pouco aí de forma torta, tá? Porque o meu projetor, ele está de lado, tá? Ele está no lado direito aqui, então ele está fazendo uma projeção sem a correção de Keystone ainda, então por isso que ele não está alinhado com a tela, tá bom? Para facilitar para vocês aí, se vocês deixarem o projetor de frente, vai ajudar muito, tá? Essas ondulações aí são da tela, tá? No transporte ela acabou surgindo, essas ondulações aí. Bom, ele demora um pouquinho para iniciar a primeira vez, tá? Assim que a gente inicia, então ele entra nessa tela aqui, que o intuito é configurar o controle, tá? Então ele está mandando aí a gente apertar aqui, pegar o controle, tá? O controle aqui em mãos, a gente vai apertar esse botão do meio aqui do controle, tá? E depois esses outros dois botões aqui, para estar pareando o controle, tá? Aqui ele já fez o pareamento, tá? A gente vai esperar um pouquinho aqui. Está terminando as configurações relacionadas ao controle. Beleza, assim ele já vem direto nessa tela aqui, que é para a gente poder fazer o ajuste do Keystone, tá? Eu vou fazer o ajuste aqui só para ficar mais fácil, para a gente poder enxergar, para vocês poderem enxergar aqui comigo o que está acontecendo. Bom, ele fez aqui de forma automática, tá? Aqui ele vem para as configurações de Wi-Fi, a gente não precisa configurar agora, a gente pode vir aqui nessa opção aqui embaixo, no canto superior direito, superior não, desculpa, inferior direito, a gente vai clicar aqui. Aí ele vai fazer a inicialização. Tem que aguardar um pouquinho. Beleza, assim que ele entrar nessa tela aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o controle, tá? E a gente vai clicar nesse botão aqui, tá? Que tem o símbolo da ForMovie, tá? Então, a gente vai clicar nesse botão grande aqui, que tem o símbolo da ForMovie, e a gente vai entrar nessa tela aqui, que tem diversas opções aqui de menu, tá? Bom, a gente vai vir nesse azul aqui, tá? Que seria configurações. A gente vai vir na segunda opção, então a primeira aqui é Wi-Fi, a gente vai vir nessa segunda opção aqui, que tem esse símbolo aqui de Play da ForMovie. A gente vai dar um OK. E a gente vai entrar nesse menu. Quando a gente entrar nesse menu, a gente vai até a última opção. A gente vai descer tudo e vai até a última opção. A opção acima da última, ou seja, a penúltima opção, é a de linguagem. Então, a gente vai subir um e vai mudar a língua aqui, tá? Mudei para o inglês, tá? Ele só tem essas duas opções, inglês e chinês, tá? Porque é um projetor aí que não é global. Bom, é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês. Lembrando que ele não altera o projetor de forma 100%, tá? Algumas opções ainda vão ficar em chinês, como vocês podem ver aqui. Está escrito em chinês, enfim. Mas, basicamente, ele liberou todas as configurações e outras opções. Aí, pode ver aqui que ele já aparece as opções para a gente estar fazendo conexões com o Wi-Fi. Beleza? Forte abraço para vocês. Valeu, fui!